Oi, você está no IP Channel. Seu vídeo do Desmamou já vai começar. Enquanto isso, clique no joinha e se inscreva no nosso canal. Não esqueça disso. Valeu! Aquele lanchinho básico de domingo à noite. Fala, galera! Marcelo Lima, programa Cozinha para quem não cozinha. Quando eu era moleque, a minha mãe fazia todo domingo. Todo domingo. Ela fazia um negócio chamado tostex, que era pão de forma, ela passava manteiga, ela colocava mussarela, presunto, um tomate, pão e ia para o fogo em uma maquininha que fechava. Cara, aquilo era muito gostoso, velho. Muito bom mesmo. Pensando aqui em casa e tal. Falei, porra, que vontade de saudade daquela mulher, mas... Fazer um negócio diferente. Fazer um negócio novo. Pensei e cheguei nesse lanchinho de domingo à noite. O que você vai precisar? Mussarela, à vontade. Presunto, à vontade. Massa de rapidez, aquela massinha redonda. Molho de tomate, o molho de pizza. Pega o vídeo que a gente fez o molho de pizza aí para trás, eu e os dois e Marcelo, que lá tem. Então eu vou colocar a massinha, rapidez, molho, mussarela, presunto, mussarela, massa, molho, presunto, mussarela. E vou completando até chegar em cima. Fazer uns três andares, mais ou menos. Vamos para o que eu mostro para vocês. Olha, galera, o que eu fiz? Eu peguei essa assadeira aqui. Essa assadeira você consegue abrir ela e tirar o fundo. Isso aqui é massa para bolo, tá? Então você tem que fazer o bolo, você põe aqui e fica mais legal. O rapidez, vou colocar aqui. Você pode fazer com um plano de forma, tá? Não tem erro não. Vou fazer um rapidez para uma frescura minha. Aí a gente vai colocar o molho. Vou colocar mussarela. Você pode pôr. Eu não vou passar... Vou passar só o jeito de fazer, tá? Você faz do jeito com os ingredientes que você quiser, da forma que você quiser. A quantidade que você quiser. Isso aqui é aberto. Isso aqui não é uma receita. Isso aqui é um jeito de fazer um lanche. Vou colocar presunto. E eu vou fazer mais uma camada em cima. Com o que sobrou de rapidez. Colocar molho. Ele vai ficar no forno um bom tempo, tá? Colocar esse restante de mussarela. Um pouco mais de presunto. Para arrematar aqui em cima, a gente vai colocar mussarela triturada. Fica diferente. Parece que não, mas fica diferente. Aquele orégano. E forno. Só isso, tá? Eu vou deixar no forno pelo menos uns 20 minutos. Aí eu vou tirar para ver como é que está. Ó, pessoal. Ficou pronto? Vamos tirar aqui. Vou colar aqui a lateral. Cortar aqui para ver. Olha isso aqui, galera. Dá uma olhada nessa lateral aqui. Olha isso. Nossa, o preto é muito bom. Olha isso aqui. Que show de bola que ficou isso aqui. Então, galera. Vamos experimentar agora para ver como é que ficou, né? Ficou bom pra caralho. Então, aí. O lanchinho de domingo à noite. É rápido, fácil, simples. Coisa ali. Meia hora está pronto para umas 5, 6 pessoas. Aí, na boa. Curta o nosso vídeo. Se inscreve no nosso canal. Não esqueça disso. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma